Seis pessoas foram presas e dois adolescentes detidos depois de picharem o escritório de representação consular dos Estados Unidos em Porto Alegre no início da tarde de hoje. O grupo também rasgou a bandeira norte-americana. Em uma rede social, o grupo Amarighella avisou que estava ocupando a agência consular norte-americana para avançar na luta contra a espionagem imperialista e contra o leilão do Campo de Libra, área do pré-assal. O escritório da agência consular fica em um shopping na zona norte da capital. No final da tarde, os detidos foram levados ao departamento médico legal para fazer exame de corpo de delito. Vocês disseram que é vandalismo? É vandalismo pintar de verde e amarelo a agência consular norte-americana? Não, o vandalismo é o leilão do pré-assal, é o leilão de Libra. O vandalismo é a espionagem do Obama. Na saída, eles não quiseram comentar o ato de vandalismo. Os seis maiores detidos ainda se encontram na área judiciária do Palácio da Polícia, onde a delegada responsável está periciando o caos. Mais uma vez nesta semana, o dia foi marcado por grande variação de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas na metade norte do Rio Grande do Sul. Na metade oeste, as temperaturas foram as mais elevadas. Em São Gabriel, na campanha, foram registrados 29 graus e 9 décimos. E agora vamos à previsão, para saber como vai ficar o tempo e se o tempo vai colaborar também com o final de semana. Boa noite! Esse promete ser um final de semana de tempo bom no Rio Grande do Sul. O sábado vai ser de sol em todo o território, com chance de chuvas passageiras em algumas regiões. Na região metropolitana, o dia vai ser de variação de nuvens. Pela manhã, faz 16 graus em Porto Alegre. O tempo fica assim também no litoral sul, máxima de 25 graus em Pelotas. Na Serra Gaúcha, chance de chuvas rápidas à tarde, mínima de 10 graus em Vacaria. Céu claro em Cachoeira do Sul, na região central. Os termômetros marcam 27 graus. O sol brilha na fronteira oeste. A máxima é de 30 graus em Itaqui. E a massa de ar quente que está sob o estado segue atuando e deixa o domingo ensolarado. As temperaturas ficam elevadas. Neste sábado, à meia-noite, os relógios devem ser adiantados em uma hora. A medida marca o início do horário oficial de verão. No estado, o objetivo é diminuir o consumo de energia em 5,1% da demanda nos horários de pico. Os moradores da região sul, sudeste e centro-oeste do país vão aproveitar melhor o dia a partir de domingo. Com uma hora a mais, muitos já comemoram o início do horário de verão, planejando atividades ao ar livre. A gente acorda uma hora mais cedo, mas tu aproveita mais o dia também, né? Tu curte mais o teu dia, é mais alegre, agradece mais tarde. Fica melhor, né? Facilita mais. Eu gosto, parece que é alegre o horário de verão. O horário de verão pretende reduzir o consumo de energia, especialmente quando há a maior demanda, que é das 6 da tarde às 9 horas da noite. Com 119 dias de duração, a medida vai promover maior flexibilidade para a operação do sistema elétrico, já que a população utilizará mais a luz natural. O que se pretende com o horário de verão é que naquele momento, no final da tarde, em que a indústria ainda está operando e os lares já começam a acionar ar-condicionado, iluminação artificial, que nesse momento o somatório dessa energia, ele seja reduzido através ainda da iluminação natural. A expectativa de redução no consumo de energia no Rio Grande do Sul é de 245 megawatts, o que corresponde a 27% do consumo total de Porto Alegre. Em 2012, o Rio Grande do Sul se destacou na economia de energia, com redução de 5% da demanda total na ponta. A ideia é repetir o feito nesta edição do horário de verão em todos os estados participantes. É uma necessidade do país, porque isso faz com que a gente tenha despacho de usinas termoelétricas em número menor, o que faz com que a gente tenha redução do consumo de combustíveis fósseis, como petróleo, e a própria questão de carvão, enfim, usinas termoelétricas, que são usinas bem mais caras para serem despachadas e serem utilizadas como produção de energia elétrica. Além do horário de verão, o consumidor pode adotar medidas rotineiras para diminuir o consumo de energia elétrica, como manter portas e janelas fechadas depois de ligar o ar-condicionado, conferir a vedação do refrigerador, substituir as lâmpadas por modelos mais econômicos e reduzir a utilização do ferro elétrico durante a semana. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um bom final de semana. E no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta.